E o Vasco formando com Carlos Germano, Maricá 2, Alex 3, Mauro Galvão 4, Luizinho 5, Felipe Meadúzia, Nasa 7, Juninho 8, Evair 9, Edmundo 10, Ramon 11, técnico Antônio Lopes, o Flamengo de Klemmer 1, Leandro 2, Júnior Baíro 3, Luiz Alberto 4, Juan 5, Atirson Meadúzia, Lúcio 7, Jamir 8, Bruno Quadros 9, Iranildo 10, Kerkarski 11, técnico Paulo Autori. Está aí a falta a ser cobrada pela representação do Vasco da Gama nos primeiros instantes, tem mais de 100 mil pessoas presentes ao estádio de Maracanã. E aí vem a bola perigosa para a área de Klemmer, passou a devolução da zaga. Foi derrubado o jogo, Gara Tirson, Juiz manda seguir, recuperação do Vasco da Gama. Felipe vem jogando muito bem nos últimos jogos do Vasco. Aí o Vascão, falta na entrada da grande área, derrubado o jogador Ramon. Para Canan, lotado. Os 90 mil ingressos todos vendidos. Aí vem a bola, passou, não vale mais nada não. O Alta marcando a posição de impedimento, o Alta marcou sozinho, porque o Bandeirinha não tomou conhecimento. Cidraque Marinho. Voltando o Flamengo para o campo de ataque, 0 a 0, os primeiros instantes. O jogo começa quente no Maracanã. Iranildo, olha o gol! Iranildo! No comecinho do jogo, abre a contagem. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Mas foi um toque sutil no meio da zaga. Germano, goleiro do Vasco, não saiu no lance. Volta a bola para o Vasco da Gama. Todo mundo que pega a bola procura de mundo, mas na frente ele está muito marcado. Está aí Felipe de novo. Rabon vem ao lado dele. Vai estar com a falta. Vai estar com a falta em cima do jogador Felipe. E aí vem a bola, passou, gol! Do Vasco da Gama. Foi para o lance, Mauro Galvão complicou para a Klemmer. Um Vasco, um Flamengo. Olha o Vasco de mundo. Peteu a bola aqui pelo meio, combinou com o Ramão. Pete na frente, errado. Outra vez o Vasco. Jorinho na esquerda com o Felipe. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro que você vê agora no nosso show do esporte. Olha a bola do lado esquerdo com o Felipe cruzando. Vai subir Ramão, bola para fora. Vasco 1, Flamengo 1. Os dois times ligados no jogo. Você já ligou ou não? Então ligue. Aí chegando o zagueiro do Flamengo. Leandro tocando a bola mais atrás. Ou para o Vasco ou para o Flamengo são os melhores momentos do primeiro tempo. Olha a chegada na esquerda. Ele ali no batom passou a bola. Fechava perigosamente Lúcio por pouco, muito pouco, hein? A bola passou. Olha, no bico da chuteira e foi embora. Falta o bem-gol para o campo de ataque. A tiros são. Bom garoto. Olha ele. Chegou, bateu cruzado para fora. O a um. Vasco e Flamengo para você aqui no nosso show do esporte. Daqui a pouquinho tem o já consagradíssimo apito final. Volta para o campo de ataque. A representação do Vasco e da Gama. Pegada de Juninho. Combina a jogada aqui pelo meio. Bom lance. Vai sair o goleiro para buscar. Passou. Perdeu o controle. Tinha condição, Ramon. Ele tinha condição. O Bandeirinha marcou a posição de entendimento. O Cidraque Marinho atendeu. Vamos dar uma olhada, ó. Tinha ou não tinha? Era legal a condição do ataque do Vasco. Ou para o Vasco ou para o Flamengo. São os melhores momentos do primeiro tempo para você no nosso show do esporte. Olha o Edmundo, ó. Finalmente lançado aqui pela direita. Vamos ver o que é que ele apronta. Tirou legal, vai bater. Tocou no zagueiro. Bola para fora. Ele queria acertar o cantinho. Você viu que drible sensacional que ele deu no jogador a Tirson. Olha que tirada para cima do Luiz Alberto. Está numa forma sensacional o Edmundo. É um lance para você conferir de novo. Deixou o Orpho ali o Luiz Alberto. Chegou a tempo. O Júnior do Baiano para salvar o escanteio cobrado. Bola tocada para fora. Vasco 1. Flamengo 1. São os primeiros, os últimos instantes do primeiro tempo. Felipe tocando de cabeça. Fica a bola dominada pela equipe do Flamengo. A chance é boa. Vamos ver. Chegou até um vazaga do Vasco para tirar. Boa presença certinha da Lex. Tirou a bola dos pés do Nasa, que é o camisa 7. Fica a bola pelo campo de ataque para a representação do Vasco da Gama. Bem lançado o lateral para fazer o cruzamento. Maricá em direção à grande área. Passou. Chegada de Felipe pelo Vasco. 1 a 1. Olha o Vasco. Bateu de pé direito. Não é o pé bom dele. Está aí, Felipe. É um grande jogo de Vasco e Flamengo no Maracanã. Olha o Flamengo voltando para o campo de ataque. Passa a venta aqui do lado esquerdo para Lúcio. Vai tentar tirar a marcação. Já burilou demais. Busca ajuda de alguém. Bem chegando de trás para bater. Pegou na trave. Voltou a bola chutada por Bruno Quadros. Outra chance. Iranildo. Cata bem. Carlos Germano. Caiu o Bruno Quadros. Chutou essa bola de fora da grande área na trave. O goleirão já tinha ido. Carlos Germano. Iranildo. Para a recuperação do arqueiro Germano. A Tirson. Bola aqui do lado esquerdo para Iranildo. Vai tentar tirar a marcação. Pode apontar. Apontou. Desviada para fora. Um para o Vasco. Um para o Flamengo. Para você aqui na Bandeirantes. O nosso show do esporte. Daqui a pouquinho tem a fita final. Você já ligou? Então ligue. Olha que bola perigosa. Grande jogo, hein? Quentíssimo. Nesse primeiro tempo no estádio Maracanã. O grande clássico do futebol brasileiro. Olha a chance. De longe está fácil para a caída de Germano. Bola chutada pelo Caliza 11. Pekarski do Flamengo. Polonês. Esse cabelinho amarelinho aí. Bola do Carlos Germano. Cidraque Marinho. Apontou o final do primeiro tempo. Voltamos ao Elia Júnior. Lá vamos nós para a fase complementar. E Flamengo 1. Vasco da Gama 1. Foi um jogaço no primeiro tempo. Vamos ver se as coisas voltam. Quem disse? Para esta fase complementar. Os dois times estavam reclamando do Cidraque Marinho. O Vasco disse que não ganhou as últimas três partidas. Coincidentemente o Cidraque apitou. E o Flamengo disse a mesma coisa. Que também não ganhou os últimos jogos com o Cidraque Marinho. Aí vem a bola do Flamengo tocada aqui pela direita. Leandro. Vem chegando com o Mengão para o campo de ataque. Maracanã recebendo um público sensacional. Daqui a pouquinho tem um apito final para você. Muita coisa importante. Neste final de semana do Brasileirão. Com o comando de Luciano do Vale. E o nosso apito final. Está aí Ramon. Trabalhando pela equipe do Vasco da Gama. Foi dominado. Dominado com falta. O Juiz mandou seguir. Olha como está bem fechado o time do Vasco. Leandro. Bola para fora. Bola para ele cruzar. Iranildo serviu. Estava soltinho ali pela marca de pênalti. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Por Iranildo para a equipe do Flamengo. Em seguida. Felipe na cobrança de falta. Empatando para o Vasco. Bola do Mengão que volta com o seu time mais solto pelo campo de ataque. Você viu na beirada do campo ali. O Antônio Lopes orientando. Bola tocada. Vai sair bem o goleiro para defender. Boa presença do Germano. Aliás, um detalhe. O Antônio Lopes e o Paulo Autuori. Os dois treinadores. Com as camisas iguaizinhas. Um verde clarinho. Aí a pauta marcada por Sidraque Marinho. Flamengo tem pressa para fazer a cobrança. Fica no chão o jogador do Flamengo. E o jogo segue. Olha a chance. Tem condição. Vai sair bem o goleiro. Você viu naquela repetição. Que precisão do Germano. Saudar o Flamengo nesses primeiros dez minutos. Na fase complementar. Você acompanha os melhores momentos do clássico de Maracanã. Vasco e Flamengo. Outra partida sensacional do Campeonato Brasileiro. Da rodada desse final de semana. Você sabe que o Palmeiras e o Santos empataram em três gols no Morumbi. Olha o Ivaíra. Muito bom de bola. Bom lance na direita. Vamos ver a jogada. Vamos ver a jogada. A bola batida para fora. Estava muito marcada Edmundo. Houve o desvio de bola. Vamos ver. Para cima do Luiz Alberto. Primeiro tempo ele deu um drible sensacional no Luiz Alberto. Agora a bola foi desviada. Cidraque Marinho marcando escanteio. Vasco já cobra. Chegada de Juninho. Daí de longe. Para fora. Passou assustando o arqueiro Clemer do Flamengo. Chute do Juninho. Falta o Vasco para o campo ofensivo. Tá bom. Levou a falta de vencida. É só fazer o cruzamento. Ergueu. Passou. Para bater de primeira em cima do goleiro de novo. Estava bem colocado o Clemer. A bola chutada pelo Edmundo. A pera solta no Maracanã. Mas muito bem marcado. A marcação do Flamengo em cima do Edmundo. Apresentando um revezamento. Ora o Júnior Baiano. Ora o Luiz Alberto. Olha o Bengão chegando na canhota. Bola erguida para fora. Estava protegendo bem o canto o arqueiro Carlos Germano do Vasco. A bola erguida pelo jogador Atirson. O João é o placar. Olha a alteração. Vai sair exatamente o Atirson para a entrada de Gilberto. Cabeça 14. Alteração do treinador Paulo Autori. Foi falta. Ele acabou trombando no zagueiro Alex do Vasco na gama. Tomou a cartão amarelo. Jogo nervosíssimo nesta fase complementar entre Vasco e Flamengo. Vamos ver a bola bem batida. Está bem colocado o arqueiro Germano. Ou para o Vasco ou para o Flamengo. Está aceso pelo campo de ataque o time do Flamengo. Boa bola do lado esquerdo. Chegada de Gilberto. Passou para fora. Percebiu que o Iranildo vinha chegando pela marca de pena da máxima reclamando o cruzamento que não aconteceu. Entrou com uma saúde danada Gilberto. Entrou bem no jogo. Daqui a pouco tem para você o apito final. Moçada já está posta nos estúdios do nosso show do esporte. Olha o bengão. Só dá Flamengo nesta altura. Saiu bem o goleiro do Vasco da gama, Carlos Germano. Outra vez a caída de Gilberto pelo lado esquerdo para a boa defesa do Germano. Verdade é que nesta altura na fase complementar só dá a equipe do Flamengo. E vem de novo, ó. Para você acompanhar o lance e a boa defesa do arqueiro. Ou para o Vasco ou para o Flamengo. Olha que chance. Bola desviada na zaga foi embora. O quarto acabou marcando o tiro de meta nesse chute do jogador iranildo. Vamos ver se o Vasco consegue sair para o jogo até o Ivair. Volta para buscar essa bola. Olha o lançamento aqui pela direita. Chega com força a equipe do Vasco da gama. Olha o cruzamento passou à frente do Pedrinho. Mas passou raspando a chuteira. O jogador Pedrinho que entrou na posição do Ramon nesta fase complementar. São os melhores momentos que você acompanha desse segundo tempo de Vasco 1 Flamengo 1. Placar estabelecido no primeiro tempo. Olha que jogada sensacional. Joga muita bola o Felipe. Vem embora. Pode bater. Limpou. Bateu. Caiu bem o goleiro para botar para fora a Clêmer. Está aí. Ele quer mais ânimo e vibração do time do Vasco da gama. Jogador de 20 anos de idade, Felipe. Revelado pelas equipes de base do Vasco. A repetição do lance. E ainda o lance na repetição e defesa de Clêmer. Veja o Flamengo voltando para o campo ofensivo. Bem forte para o setor de ataque o Flamengo. Boa bola. Tem condição. Pode bater. Parou para bater para fora. O Jesus marcou o impedimento. Mas ele tinha condição. Tinha condição o atacante do Flamengo. Dá uma olhada, ó. E era de novo o Nasa para fazer a cobertura dando condição ao jogador Gilberto. Flamengo insistindo aqui pelo lado esquerdo. Bola de Gilberto. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Vamos ver o que acontece de importante nesses últimos cinco minutos. E lances selecionados para você. Olha que bola, olha que bola. Vai sair o goleiro. Carlos Germano. Felipe. Aí o detalhe do lance com a bola sobrando nas mãos do goleiro Carlos Germano. Na sequência você acompanha a pita final aqui na Band. Está aí o escanteio. Você viu que o Gilberto entrou com a corda toda nessa camisa 14 que se sentiu. Atirou, só. A esperança da torcida do Flamengo nos últimos instantes. Um a um é o placar. Você viu que o Juan está bem marcado. Olha a bola tocada por ele. Desmarcou a falta. Falta de ataque do Mengão. Sai bravo, barbaridade. O Júnior Baiano. Aí o Vasco. Olha na beirada do campo ali o treinador Antônio Lopes. Felipe. Olha o lançamento forte aqui do lado direito. Muito forte. Não foi nem para a bola. O jogador do Vasco da Gama terminou. E o jogo acabou. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Vem aí o ato.